Deus está fazendo algo novo Deus está fazendo algo novo Neste lugar Deus está fazendo obra nova E muitas obras Ele fará Deus está fazendo algo novo Deus está fazendo algo novo Neste lugar Deus está fazendo obra nova E muitas outras Ele fará Vem de confiar Experimentar Porque o céu Aberto está O Espírito Força nos dará Para a obra E levantando Esperar E já se pode enxergar Vem te ver, vem te provar Deus está Deus está fazendo algo novo Neste lugar Neste lugar Deus está E já se pode enxergar Fazendo obra nova O Espírito O Espírito Força nos dará Para a obra E levantar E levantando E levantando Vem te confiar Já se pode enxergar E já se pode enxergar Vinte, 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 vinte Vinte, vinte